Gente, está sendo velado agora o corpo de um jovem que morreu ontem à tarde, após cair dentro de um secador de grãos enquanto trabalhava. Isso aconteceu em José Bonifácio. A Melissa Alcântara está de volta. Um caso muito triste, né Mel? Muito triste mesmo, viu Jéssica. O velório está sendo realizado na Igreja Sagrada Família em José Bonifácio. O enterro está marcado para 5 horas da tarde no cemitério municipal da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, esse adolescente de apenas 17 anos estava trabalhando nesse local há apenas um mês. E ele estava ali recebendo a carga que chegava dos caminhões. Em um determinado momento, uma peça que segurava ali a lona de um dos veículos caiu em um tanque de soja. E ele teria então tentado pegar essa peça e foi aí sugado por esse secador de grãos. O secador de grãos, Jéssica, esse no caso tem 5 metros de profundidade. É uma grande máquina formada por calhas e funciona mesmo como um secador de cabelo. Por isso tem o ar quente para secar os grãos que ficam ali armazenados. O corpo de bombeiros e a ambulância foram chamados, mas quando chegaram até o local a vítima já estava sem vida. Famíliares desse menino estão vindo da Bahia, cidade natal dele, para participar do velório e também do enterro. E a polícia agora, claro, vai investigar o caso. Jéssica. Enquanto você contava aqui, eu cheguei a ficar arrepiada, Mel. Que fatalidade, né? Que triste. Um menino de 17 anos que tinha aí a vida inteira pela frente. Uma fatalidade que aconteceu na região. E fica aqui os nossos sentimentos profundos, sentimentos a toda a família. Obrigada mais uma vez pelas informações. Obrigada mais uma vez pelas informações.